Na época do vestibular, eu lembro que eu ficava muito nervoso, mas eram outros tempos. E naquele tempo era difícil passar no vestibular, lembra? Lembro. Hoje em dia está bem mais fácil. Antigamente era bem mais difícil, tinha menos universidades, menos faculdades e muitos alunos. É verdade, o vestibular realmente facilitou o seu acesso até pelo sistema de ingresso que é o Enem, mas se trata agora da URGS, que começa domingo e tradicionalmente já é um vestibular mais seletivo, mais... Esse é o mais difícil. É o mais difícil, o que filtra é melhor. E a ansiedade é anacrônica, na tua época e vai continuar sendo sempre um grande desafio para o vestibulando. A questão é como enfrentá-lo e como administrá-lo. A primeira coisa que a gente aconselha é, não adianta fazer revisões catômicas, muito esquizofrênicas nessa hora, tentar recompensar todo o conteúdo que poderia ter visto numa outra ocasião. A verdade é, em doses homeopáticas, dar uma olhada mais pontual em algo que seja necessário e administrar a ansiedade e o psicológico, que são grandes problemas na hora de um concurso, certo? Trabalhar essa autoestima e, principalmente, a alimentação e a insônia, que são sintomas que acabam acarretando aí um grave quadro de ansiedade ou até mesmo de hiperatividade. E aí, toma remédio para dormir? Não. Não? De preferência, não. Só se for recomendado aí por um especialista. Sim. Eu, por exemplo, eu já sou, já não durmo quase e, em época de vestibular, então, eu não dormia. Não dormia. Não, a recomendação é... E eu fiz alguns vestibulares por aí. Não tem rodagem em todos, mas eu fiz direito e jornalismo, né? Mas eu fiz alguns. Bom, mas assim, a gente recomenda até por informação de profissionais da área, né? A área da saúde, uma alimentação saudável. Manter isso como um hábito sempre, mas perto do exame é importante. Começar a já dormir mais cedo, alguns dias antes, para conseguir adquirir o hábito, né? E cuidar com que, durante os quatro dias que são, assim, um extensivo que você faz ali na URGS, né? Começa no domingo, termina em meio da semana, cuidar para que, em meio a isso, não haja nenhum transtorno na sua rotina. Você mantê os hábitos regulares como um todo. Muito bom. Muito bom, professor. E o legal, hoje em dia, quanto mais garotão, mais jovem e mais rigorizado entende o recado. É ou não é? É um privilégio estar aqui. Eu estava falando com ele sobre... ele é professor de literatura e eu sempre, sempre dizia o seguinte, sabia, até com o Rebelato eu brincava, que o poeta do mal do século, que o Rebelato é um cara altamente negativo, pessimista, extremo. Demais. Se pode dar errado, não tem chance de dar certo jamais, sempre dando errado tudo para ele. E eu dizia que o poeta do mal do século era o Augusto dos Anjos. Ele me corrigiu que é o Álvaro de Azevedo, que eles tinham a mesma linha, mais ou menos. É, na verdade... Eles faziam apologia à morte e adoravam a morte. Na verdade, eles são de épocas distintas, até na periodização literária. O Álvaro de Azevedo é do romantismo, o Augusto dos Anjos é do pré-modernismo. Eles estão distantes temporalmente, mas tem um ponto de contato temático, o que fez com que a confusão que tu criasse fosse confusão. Uma pequena confusão.